O que é o DevOps Days? Não tem qualquer fim lucrativo Inclusive se você quiser organizar na sua cidade Você vai baixar logo o guia e vai perceber Que você não pode receber dinheiro Você não pode trocar palestra Por patrocínio Então tem uma série de coisas para tornar um evento Desse tipo que é hoje aqui Você viu lá na grade Que eles são todos focos técnicos Compartilhamento de informação E de conhecimento Então isso é o DevOps Days Eu sou de Salvador Eu estava em São Paulo Primeiro eu estava pensando em fazer um DevOps Days em São Paulo Eu juntei uma boa galera Para a gente sair fazendo DevOps Days no Brasil todo E aí a gente perguntou Por que aqui? Conversei com o Diogo Eu estou querendo fazer em São Paulo Eu não conhecia Ele falou Não, a comunidade daqui é muito vibrante Ela participa muito E assim, me surpreendeu absurdamente Estou aqui só há 7 meses Assim que a gente lançou a grade de palestra As inscrições acabaram assim E as pessoas participam mesmo Recebiam vários feedbacks Então eu queria agradecer A comunidade de Porto Alegre Por nos abraçar assim tão rapidamente Um evento que vocês sequer conheciam Primeira vez que acontece o evento E a gente esgota o evento bem rapidamente Então a gente escolheu para aqui Não foi uma coisa aleatória A gente poderia ter feito em qualquer lugar E escolhi aqui Teve um resultado bem positivo Muito obrigado pela presença de todos Esse evento tem um código de conduta Todos os palestrantes sabem E vocês também Se você tiver assim Tem um link lá no site Que tem um código de conduta A gente evita qualquer tipo de machismo Racismo, qualquer opressão No evento Então brincadeiras desse tipo Não façam Se você tem esse tipo de comportamento Ok, mas pelo menos não façam aqui E se vocês quiserem tirar fotos E compartilharem E que essas fotos Ou textos saiam lá no site do DevOpsDays Você tem que usar a hashtag DevOpsDays pura Só o DevOpsDays Se vocês fizerem isso Vai aparecer a postagem de vocês lá no site Tá? O primeiro palestrante Daí, ah E o por último O Diogo falou, né? Que ele vai fazer a prova sobre o assunto Os alunos de Diogo Que não prestaram atenção Ó, vão se ferrar na prova Hoje O assunto tem que ficar de olho aí A primeira palestra vai ser a do Miguel O Miguel vai falar sobre DevOps Sobre infraestrutura ágil Então Miguel é um dos patrocinadores também Então Uma das coisas que o DevOpsDays também faz É a gente se interessa por pessoas Se interessa por algum determinado palestras E a gente acaba trocando O patrocínio pelo envio da pessoa Então eles não chegaram pra gente e falaram Ó, toma aqui o dinheiro Eu vou palestrar sobre o que eu quero Não Eles são referência em DevOps no Brasil A gente convidou eles pra vir Só que a gente não tinha dinheiro pra eles virem Então eles pagaram a própria vinda E a Instruct entrou como patrocinador Então se vocês quiserem organizar um evento na cidade de vocês Isso é perfeitamente possível, factível e aceito pela organização Tá? Então eles são Da Instruct eles vão falar São referência em Puppet A única empresa que pode representar Puppet oficialmente no Brasil Também em GitLab também E o que mais? Por enquanto só Por enquanto só Mas são Então Guto mesmo Tem uma experiência absurda O Miguel Como desenvolvedor também Os caras são referência em qualquer Se você falar DevOps Não lembrar pra eles dois Porque vocês não chegaram Pessoal, muito obrigado Né? Vamos dar início aqui Bom dia pra todos Obrigado Gomex Parabéns pela iniciativa de organizar o DevOps Days Quando o Gomex conversou comigo e com o Guto Quero organizar o DevOps Days Vocês tem como ajudar? Tem como participar? A gente é muito enrolado Falei Gomex não vou te dar falsa expectativa Faz aí que a gente te ajude de algum jeito Mas a gente não quer ser o gargalo A gente não quer ser o... A gente quer apoiar de alguma maneira Então conte com o nosso conhecimento Com a nossa experiência Com a nossa vontade de compartilhar o que a gente sabe O que a gente faz Pra garantir que o evento seja um sucesso Eu estou muito animado Estou muito feliz de estar aqui hoje Acredito plenamente que cada um de vocês Que estão aqui hoje Pela iniciativa de estar aqui no... No evento do DevOps Days Que a gente vai contar um pouco a historinha de como que isso aconteceu Todos vocês são agentes de mudança na sua empresa Por mais que existam dificuldades Por mais que... Existem barreiras Mas... É daí que nasce a vontade A inovação A partir dos desafios é que você consegue crescer E consegue... Então... O nosso maior objetivo aqui Nessa primeira palestra É justamente Que vocês levem pra casa Pra na segunda-feira chegar na empresa Você vai chegar pro seu chefe E falar DevOps, 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 DevOps Você tá lá tomando banho, tranquilo, cegado De repente você tá falando DevOps, DevOps, DevOps E... Sai daqui energizado em relação a isso Antes de mais nada Eu queria inicialmente Fazer um survey com vocês aqui Quantos de vocês são desenvolvedores? Por favor, levantem a mão A maioria Quem é Cisadmin? Beleza, né? Ah... Onde que tá um... Tem um colega meu que tá por aí na palestra Onde que ele tá quando eu tô enxergando que apagaram a luz? Eu preciso perguntar um negócio pra ele Levanta o braço aí Qual é o seu nome? Guto Guto? Você trabalha com o que, Guto? Sou Cisadmin Cisadmin? Show Eu tenho um projeto que eu preciso fazer Bacana Vai bombar É... Tô precisando de um Cisadmin Eu sou desenvolvedor Mas eu programa em Pro Conseguimos trabalhar junto? Opa, tranquilo Tamo junto? Tamo junto Recuta mais alguém pra nossa equipe aí? Escuta Você trabalha com o que? Com Java Java? Topa participar desse projeto aí Da nossa organização? Por que não? Eu não anjo muito de Java, cara Porque... Mas o Guto é mais Cisadmin Se você precisar do apoio dele Pra fazer o timing do SEO Melhor prática Pra colocar a aplicação no ar lá Você pode contar com ele Perfeito Podemos contar com você Pra ajudar ele Na hora de pôr a aplicação no ar lá Se der problema Se ajudar a gente a debugar E ver qual é o problema? Com certeza Maravilha Precisamos de mais gente, né? Na equipe? Precisamos E você aí, cara Faz o seguinte Pergunta pro seu colega aqui do lado O que que ela faz Cada um faça isso Pergunta pro seu colega do lado O que que faz Pra gente se conhecer aqui Antes de começar Cumprimento e falar Bom dia Eu sou o Miguel Eu trabalho com isso Eu vou cooperar com você Nós vamos trabalhar juntos Vamos entregar E vai dar sucesso Olha pro amigo do lado Senta a empresa no Vale Olha pra trás ou pra frente Pra conhecer alguém que é novo Vamos lá Eu trabalho com o ar Eu trabalho com o ar E eu trabalho na equipe Eu trabalho com o ar Melhor, né? Melhor, né? Já se conheceram agora? Isso é DevOps. É colaboração. É você conhecer o cara do lado. É você ter empatia. É você entender qual é a dor dele e saber como você pode ajudar ele. Então, em nenhum momento quem é desenvolvedor vai ter que cuidar de administração de sistemas e nem quem é administrador de sistemas tem que virar programador. O fundamento da coisa é a colaboração. É a empatia. Trabalhar junto. Parar com aqueles problemas de jogo de empurra. E por aí vai. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, está aqui como eu e o Guto. A gente tem trocado ali, tocado a empresa Strug já há um certo tempo. Ali no slide está escrito que eu sou Operations Architect e o Guto é Operations Engineer. Esse nome é uma piada. a gente não é isso. Eu não sei o que eu sou. Na verdade, em todo evento a gente escolhe o nosso cargo. A gente está agora tentando colocar DevOps Architect, talvez? Não, né? Não, isso aí não pode. Isso aí é tabu. Bom, a gente vai começar agora, gente. Nós preparamos aqui um conteúdo para vocês. Inicialmente, a gente vai falar sobre dois conceitos. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o DevOps, só para a gente dar uma nivelada. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Infrágio, que é uma outra coisa que a gente tem feito no Brasil. Para começar aqui, esse cara aqui chama-se Patrick Debois. Esse cara foi a pessoa que provocou a criação do movimento e da cultura DevOps. Ele é belga, ele é um consultor belga, ele já atuou em várias áreas de TI. Ele trabalhou já como desenvolvedor, como CIS Admin, como cara de testes, cara de QA. Ele tinha essa característica de querer conhecer muito bem todas as áreas de TI da organização que ele trabalhava. E graças a ele, hoje a gente está aqui conversando com vocês nesse evento DevOps Days, que foi a iniciativa desse cara a criar. Como é que isso tudo começou? Lá em 2007, esse profissional, Patrick Debois, foi contratado pelo governo belga para atuar numa migração de um data center. Essa migração do data center de um prédio para um outro. E aí, ele teve que conversar com muitos times de TI. E ele teve muita dificuldade para tentar entender o todo, porque ele percebeu que a organização, o ministério que ele estava atuando, os times de TI trabalhavam em silos. Então, ele ia conversar com os desenvolvedores e ele descobriu que os desenvolvedores não conheciam CIS Admin e vice-versa, que eles não conversavam, que eles não interagiam e que havia uma relação muito desgastada entre esses times. Ele achou aquilo tudo muito ruim e falou, poxa, não deveria ser assim, deveria pensar numa forma de integrar melhor os times de uma organização. Em 2008, teve um evento no Canadá chamado Agile e tinha uma palestra na grade chamada Agile Cis Admin, Administração Ágil para Sistemas. Ele falou, poxa, isso aí que eu estou querendo estudar e avançar poderia ter resolvido o problema aí no ministério. Ele foi e viajou lá para ver essa palestra. Não foi, Miguel? Chegando lá, mas que vergonha. O Petro que foi na palestra achando que, falou, poxa, tem alguém pensando o que eu estou pensando. Ele compareceu na palestra e não foi ninguém na palestra. Nem o palestrante. Mas, que é o John... O Paul Nasrat. O Paul Nasrat. E o Andrew Scheffer. Nem os caras que o palestrante acharam que não vai ninguém lá, nem vou lá palestrar. Só foi. E o Petro de Boas foi atrás deles na convenção, localizou eles e começaram, nasceu ali, pô, eu queria ver sua palestra. Até os caras não acreditaram. Puxa, realmente alguém se interessou. E ali foi uma semente plantada entre eles. Nessa época, as pessoas se comunicavam muito pelo Twitter. Criou uma lista de discussão. Criou uma lista de discussão chamada Agile Science Administrator. Em 2008. Em 2008. Google, mas não deu muito certo, não teve muita adesão. Eles queriam começar a fomentar a discussão sobre isso. Mas ficou meio perdida lá. E essa aqui, acho que foi o grande marco da TI nos últimos anos. Houve uma palestra na Velocity, que é um evento da O'Reilly. A Velocity é um evento que você discute muito web e performance de aplicações web. Ela acontece em várias cidades do mundo. E o Flickr, que é aquele sistema de fotos, que a gente tem uma conta no Flickr para pôr as nossas fotos, deu uma palestra lá chamada 10 depois por dia no Flickr. Integração e cooperação entre desenvolvedores e operação. Ninguém acreditou, né? Falei, isso aí é piada, isso aí não existe. Como que você faz 10 depois por dia? Você está de sacanagem. Eu quase não dou conta de fazer um por mês e você faz 10 por dia. Não, isso é sacanagem. Não é possível. Aí o Patrick falou, nossa, cara, eu estou aqui na Bélgica, em Gantz, eu queria estar aí para assistir essa palestra e ele acabou assistindo por streaming esse negócio e o Velocity, esses palestrantes, o Paul Hammond e o John Walsh Paul, eles, desse dia em diante, mudou muita coisa na TI, porque eles começaram a mostrar como é que as organizações deveriam trabalhar e como é que as equipes de TI deveriam se integrar e quais que deveriam ser os objetivos que deveriam ser perseguidos. O Patrick assistiu isso e falou, nossa, é exatamente o problema que eu quero resolver aqui na Europa e alguém já conseguiu avançar nisso aí. e aí eles resolveram fazer o DevOps Days e... O burburinho que a palestra do Flickr causou na época falou, bom, a gente tem que se juntar todo mundo que está com essas ideias de mudança de cultura, principalmente, veja que em nenhum momento aqui a gente está falando de um software XYZ, é realmente de como trabalhar, como se portar. e eles começaram o... O Patrick de Boa falou, pessoal, vem aqui para a Bélgica, vamos sentar e conversar sobre isso, né? Daí que ele pensou o nome, como eram Dev e Ops, ele juntou o DevOps, eram dois ou três dias que eles iam se juntar para fazer isso e virou o DevOps Days. O nome do evento. Então, daí que vem o nome, né? Só que para divulgar no Twitter, como o Twitter era um sistema de microblog com 140 caracteres, eles cortaram o Days do final para divulgar e criar uma hashtag DevOps. Foi aí que o nome pegou. Então, o nome DevOps vem do evento DevOps Days. Esse é o evento que vocês estão aqui hoje participando, que acontece em vários países do mundo, tá? Aqui no Brasil é a segunda vez e isso aí se tornou uma cultura, se tornou um movimento que ganhou o mundo. Em 2010, tem um outro marco importante que depois desse evento na Bélgica, que o Patrick organizou e que o pessoal desceu lá para a Bélgica para participar, eles começaram a conversar e trocar experiências. Mas foi em 2010, no DevOps Days em Mountain View, na Califórnia, que esse cara aqui, chamado John Willis, junto com outro cara que, inclusive, eles têm um podcast, o DevOps Café. Isso. Eles organizaram um acronismo chamado CAMS. O CAMS definiu o norte para como a cultura e o movimento do DevOps iriam funcionar. Então, o CAMS, ele tem alguns significados que o Miguel já vai explicar aqui para vocês, mas 2010 foi um momento macro, assim, que DevOps começou no mundo e começou até o evento DevOps desde muitas cidades, em muitos países, e as pessoas começavam a compartilhar ideias e experiências. Então, foi assim que tudo começou. Mas o que é esse tal de CAMS? O Miguel vai explicar agora para vocês. quais são os princípios do DevOps? A gente já viu que o DevOps é algo que é alguma coisa orgânica. Talvez a gente possa começar dizendo o que não é DevOps. Primeiramente, não é um produto. Infelizmente, a gente tem visto isso hoje em dia. Ah, o meu produto é DevOps. Bullshit. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, o termo está começando a ser distorcido. a cultura, o movimento vem de praticantes. Pessoas como eu, como o Guto, como todos vocês, que falam que a gente quer trabalhar melhor. Eu estou aqui todo dia resolvendo um problema, quero entregar, agregar valor para o meu negócio. Pessoas que estão ali focadas nisso. Também não é um cargo, também não é uma equipe, também não é um setor de uma empresa. E o movimento é aberto, orgânico, não tem dono. Então, como o Gomex comentou, organizar esse evento parte de iniciativa de indivíduos, se ninguém sair do lugar não acontece nada. Não tem ninguém com uma agenda falando assim, vender, vender, vender DevOps. Não existe isso. Exato. E esse é um ponto ruim, um ponto bom, ao mesmo tempo, não tem um manifesto. Não tem algo que a gente possa se apegar, não tem um manifesto ágil. Você fala, puxa, está no papel, digamos assim, aquilo. Os caras não fizeram isso. Esses caras, eles preferiram seguir um caminho diferente. O CAMS. O John Willis criou esse acrônimo para falar assim, como é que a gente consegue estruturar tudo isso que a gente está pensando e o que a gente quer fazer. Então, o C do CAMS é cultura. Você não consegue fazer nenhum tipo de mudança, melhoria, sem primeiro ter uma boa cultura ou mudar a cultura. Começar nas pessoas. O segundo é a automação. Então, veja que as ferramentas vêm depois das pessoas. Não há ferramenta que faça milagre numa empresa, eu costumo brincar, às vezes, numa empresa escrota. Não tem jeito. Primeiro, é a cultura. É o ponto principal. Segundo, métricas, measurement. Então, para você tomar decisão, para as pessoas saberem o que tem que ser feito, você tem que ter dados para tomar a decisão. Eu costumo brincar que, às vezes, o pessoal trabalha usando a técnica do cálculo hipotético universal teórico-estatístico, conhecido como chute. Então, não é assim que a gente pode trabalhar mais. Gente que fica numa reunião discutindo o sete dos anjos sem ter, não, vamos aos dados aqui. Métricas, medindo. E o compartilhamento, a transparência. Acabar com aquela questão do não mexe no meu que eu não mexo no que é seu. Por incrível que pareça, o problema não é meu, o problema é seu. A cultura do blaming, não, a culpa é sua. Então, no Flickr, um dos pontos muito importantes que os caras falaram foi assim, a gente não culpa ninguém aqui. Dê o problema, foca no problema. Resolver o problema, aprender com o problema para que ele não volte a acontecer e não ficar apontando o dedo na cara dos outros. Então, a ideia é que isso se repita continuamente. A gente tem, se eu quero melhorias, eu preciso trabalhar a minha cultura, trabalhar como a gente interage um com o outro. a partir daí, a gente quer melhorar o nosso trabalho, entregar mais rápido, automação. Como que a gente automatiza? Então, como que eu implemento essas melhorias? Quando eu comecei a perguntar para o pessoal que vão trabalhar junto, vamos fazer, você me ajuda, eu te ajudo? Por incrível que pareça, as pessoas brigam dentro da empresa, mas vocês estão na mesma empresa. Vocês estão na mesma empresa. À medida disso, as métricas, aprender com essas métricas, entender o que deu certo e o que não deu certo. Avaliar as performances, se melhorou. O compartilhamento transparência sobre isso, a colaboração e volta, vamos melhorar a nossa cultura, a gente não está fazendo isso muito bem. Como é que a gente vai conseguir implementar isso, melhorar isso, se repete, se acumula e a melhoria é contínua. Nunca dá para falar assim, eu sou o DevOps. Eu cheguei no DevOps. Não, é um processo infinito. Contínuo. Contínuo. É uma cultura, essencialmente uma cultura. Mais recentemente, o David Zerbach, na DevOps.com, ele falou, ele pensou, ele falou, deixa eu ter mais uma ideia que alguém jogou e pegou, é muito interessante. Ele criou esse acrônimo ICE, que é a inclusão, então, a questão da participação das pessoas, todo mundo, de uma certa maneira, estão podendo, os nossos clientes, imagino que com vocês também, é a gestão do conhecimento. O conhecimento de como aquilo foi feito, como foi implementado, e a pessoa que está ali, passou por tudo aquilo, vai embora, aquele conhecimento, às vezes, pode ir junto. porque os sistemas são complexos, não dá mais papel. Geralmente, a gente está sem falar de aplicações que são de alguma maneira distribuídas. Isso, eles vão ficar cada vez mais complexos, para cada vez fazer mais coisas. E o ponto principal, também, é a empatia. Pode ser top down, negócio, a decisão. Não adianta tentar falar, minha empresa vai virar DevOps na base da caneta. Não, agora todo mundo aqui é DevOps. A maioria de vocês é desenvolvedor, você acha que daria certo chegar em uma equipe, um modelo cascato tradicional, e alguém falar assim, hoje nós vamos virar ágeis. Não. As pessoas têm que entrar naquele loop, de falar, vamos mudar, adaptar, e isso é um processo. Vai de pouquinho em pouquinho. Eu queria só fazer uma questão dos sistemas complexos. Às vezes, as pessoas falam, tem que ter toda essa preocupação, às vezes, eu tenho só um blogzinho. Um blogzinho? É um blogzinho, mas é um blogzinho que depende de um servidor de aplicação, que depende de um bloco de dados, que você precisa fazer backup, que você precisa ter cache, que você precisa configurar o DNS, que você precisa ter preocupações de rede, com banda, com tráfego, com estatística. Nada, hoje em dia, é um simples blog. Tem um monte de coisa em volta, habitando. Então, a importância da automação dentro do DevOps é que você consiga ter controle de tudo isso. Vou passar aqui já para... Ah, uma coisa bem importante, existe uma pesquisa anual, inclusive, é patrocinada pela Puppet, chamada DevOps Report. Eles já estão acompanhando o movimento DevOps nos últimos cinco anos, fazendo essa pesquisa e buscando informações sobre o que está acontecendo. Tem em 2015, tem em 2016, em 2016 a gente não conseguiu compilar aqui nos slides, mas eles conseguem avaliar as empresas que estão utilizando essa cultura, o que está mudando dentro dessas empresas, o que está mudando nas equipes, qual é o perfil das equipes. Essa pesquisa está disponível na internet gratuita, tem o PDF, e tem informações fantásticas. Aqui a gente tem um resumo bom para vocês verem. Nas empresas que estão adotando a cultura DevOps, as práticas e as metodologias que envolvem DevOps nas organizações, elas têm tido ganhos do tipo, as mudanças estão 200 vezes mais rápidas do que antes da gente iniciar esse processo. A gente teve um aumento na frequência de mudanças em 30 vezes. A redução drástica nas nossas falhas e quando ocorre uma falha a gente consegue se recuperar dessa falha 168 vezes mais rápido. Então, assim, tudo isso também é fruto muito da automação. A automação é um pilar muito importante dessa cultura. Temos dados também de mercado, profissionais que trabalham, que conhecem essa cultura, que entendem essa filosofia, eles são profissionais mais valorizados, mas a gente tem que tomar cuidado também com a buzzword. Tem muita gente desvirtuando a buzzword DevOps, principalmente as empresas fabricando seus fornecedores que inventam cargos, inventam produtos, inventam softwares com o nome do DevOps só para poder aproveitar essa onda, mas a gente tem que entender que isso é essencialmente uma cultura. Como é que eu contrato uma cultura? Como é que eu compro uma metodologia? Não existe isso. Então, tomem cuidado com esses aventureiros que estão querendo aproveitar dessa cultura e desse movimento. um outro dado de diversidade bastante importante que tem na pesquisa é a questão de gênero dentro da cultura DevOps. Isso não tem melhorado muito. Então, as mulheres, as engenheiras estão participando cada vez mais. Então, eles fizeram uma análise de todos os times. A gente tem que... O objetivo nosso, como diz ali na inclusão do ICE, incluir cada vez mais. Quanto mais você incluir, mais rico vai ser a cultura DevOps, mais rico vai ser a transformação que a sua organização vai passar. Então, ano a ano a gente tem melhorado, tem deixado de ser um lixo só de profissionais. As equipes estão ficando cada vez mais diversas. Então, eu recomendo que vocês vejam essa pesquisa. Essa pesquisa é muito interessante. E a de 2016 está com dados bem legais. E para a gente finalizar aqui, só para fazer uma conexão com o que a gente trabalha, nós somos uma empresa essencialmente de infraestrutura. a maioria dos nossos clientes nos procuram em virtude, talvez, do Puppet. Mas, na hora que a gente começa a conversar com o cliente, geralmente, são pessoas de infraestrutura que querem melhorar o trabalho delas, querem que estão procurando automação. É o lado ops da coisa. O lado ops, do DevOps ali. Mas, quando a gente senta para conversar, ainda assim, são empresas que são muito verticalizadas. tem que pedir bênção para muita gente para a gente para se conseguir fazer coisas simples, às vezes, e não dá para tentar, não dá para fazer o tratamento de... Como é aquele livro que você falou? Tratamento de choque? Tratamento de choque. Radicalmente, ninguém vai virar a DevOps. Ninguém vira uma equipe ágil. Então... Da noite para o dia. Da noite para o dia. Na base da caneta ou na ordem. Então, o que a Strug tem que trabalhar é fomentar a área de infraestrutura que geralmente carece bastante de práticas que vêm do mundo do desenvolvimento, principalmente de controle de diversão, alguns skills que hoje são importantes para esses caras, que eles dão um pouco... A gente sente que, obviamente, o pessoal, a gente costuma brincar assim, a gente vai implantar Puppet e vamos usar Git. Agora o cara tem dois problemas, porque ele vai ter que aprender Git. Automação e versionamento. E versionamento. Então, assim, ele vai brigar com duas ferramentas ao longo do tempo. E quando a gente fala de automação, de infraestrutura, a gente começa a trabalhar com o paradigma de infraestrutura como código. A gente começa a representar a infraestrutura e começa a representar como a TI da nossa organização vai funcionar através de código. Então, é uma mudança de paradigma muito grande para aqueles cisadmins clássicos, aqueles caras artesãos. Eu costumo brincar assim, quando eu fiz a minha primeira LPI em 2002, eu sabia, o que que era a prova? A porta serial. Eu sabia que era o TTXS0. Eu tinha que mexer no livro. Ou... Legal, hoje eu sei fazer isso. Eu sei. É um conhecimento que é útil na prática? Não. Ficou lá atrás. Eu, particularmente, não me lembro nos últimos 5, 6 anos de eu ter que mexer num bootloader de nenhuma máquina. Ou compilar um kernel. Ou compilar kernel. É legal você saber isso? É legal. Resolve hoje em dia? É... Não. Não tanto. Então, é um skill que tem que... O pool do skill cisadmin, ele continua o mesmo. Não é que ele tem que saber mais. Algumas coisas ficaram para trás, só que essas coisas novas estão demorando um pouco para incorporar. Então, a gente tenta usar a parte de infra como um catalisador dessa mudança na empresa. Os caras falam, pô, os caras da infra já estão melhorando melhor, estão entregando melhor, a coisa está mais fácil. Isso acaba contaminando quem está em volta. Então, quando a gente fala infraestrutura ágil, é trazer o que vocês já conhecem de agile, que é totalmente alienígena com o cara que 100% precisa de mim. E isso dá resultado. Dá resultado. O cara vê o Kanban, ah, legal, eu tenho aqui meu post-it. Então... Adapta o Scrum para a equipe dele. Adapta o Scrum. A gente faz uma salada louca, assim, bota um mistificador, várias coisas e dá resultado. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Nosso colega ali, pode tocar o vídeo. E caso você encontre resistência de mudança, as vezes a gente encontra muito isso, as pessoas se sentem ameaçadas quando a gente fala automação. Porque tem uma mentalidade como se fosse uma fábrica de carro. Vou pôr um robô aqui, vai me substituir, eu vou embora, não subi para mais nada. E a ideia não é essa. Por favor, pode dar pra lá. Então, pessoal, a gente está aqui na Puppet Conf. Temos aqui a honra de conversar uma ideia de tornar uma ideia com o Luke. Luke é o autor do Puppet e é o responsável por a gente estar aqui hoje e fazer a nossa vida precisar de muito menos miserável. E a gente estava conversando com ele sobre as dificuldades de adoção do Puppet, da resistência das pessoas, de usar automação. Então, a gente está falando sobre a dificuldade que você tem de usar o Puppet ou de uma coisa e talvez às vezes você tem a outra coisa de automação. Então, você tem essa informação, essa informação, o que você usa até 10 anos depois que você fez o Puppet. E a gente acha que a gente acha que automação é para fazer o seu trabalho menor. E é realmente ... tem muito mais oportunidade para fazer coisas em seu ambiente. Há tantas coisas que você não pode chegar em um dia. Há tantas coisas que você não pode chegar em um dia. Há tantas coisas que você quer chegar em um dia. Eles querem chegar mais rápido. Eles querem chegar mais rápido. Mas você não pode fazer essas coisas porque você é tão difícil, você tem problemas, você tem outages, e isso faz você 10 vezes mais tempo para fazer algo, como você deveria. Então, a automação não é para fazer o seu trabalho, mas é para dar tempo para fazer as coisas que você realmente quer, que você tem que fazer o seu negócio, que você quer que você tenha que fazer. Eu sempre me positiono como, se você tem que escolher entre o mesmo nível de qualidade que você pode provide, ou seja, esse tipo de valor é a maior custo, ou a muito maior qualidade de qualidade de qualidade. Todos todos os escolher a qualidade de qualidade. Eles não são preocupados por causa. Eles são preocupados por que se fosse tão ruim, eu vou deixar de ser mais ruim. Então, realmente, é sobre a questão de conversa da questão de salão de dinheiro, para como podemos escalar o que fazemos. Eu quero fazer 10 vezes mais rápido, eu quero fazer 10 vezes mais muito, mas eu não quero gastar 10 vezes mais muito. Então, nós temos que escalar o que fazemos, e o que bem fazemos, sem escalar o custo ao mesmo tempo. Então, a ideia é essa. A gente tem que escalar o que a gente faz, mas a gente não pode escalar. Se eu preciso crescer 10 vezes, eu não posso aumentar a minha empresa 10 vezes. Não posso ir de 40 para 400 funcionários. E isso não é o significado de qualidade. Vamos abrir para perguntas? Já acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo? Mas só para fechar, gente, DevOps é cultura, é essencialmente uma cultura de integração entre pessoas e entre times, tá? Só para fechar, a gente está presente em Brasília e em São Paulo. Quem quiser conversar mais conosco, a gente representa essas duas tecnologias no Brasil. E a gente vai estar aqui o dia todo. Quem quiser conversar com a gente lá fora, a gente vai estar... Eu gostaria de conversar com todos, por favor, venham conversar com a gente. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Beleza. E é isso aí. Vomex, assume. Vamos lá. Tchau. Tchau.